Boa tarde, vamos então começar a sessão da tarde por ordem de apresentação. Primeiro, a professora Maria Helena Machado, professora titulada do Departamento de História da USP, especialista em histórias sociais da escravidão, e autora de vários livros, entre eles o clássico Plano e o Pânico, Movimentos Sociais na Década da Abolição. Então, primeiro a gente passa a palavra para a Maria Helena, cerca de 15 minutos, Mariana, para a gente ter tempo para conversar depois. Então, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui na Unicamp e retomar uma discussão que a gente vinha fazendo já há alguns anos e que eu segui sozinha. Eu venho falar da experiência da Universidade de São Paulo, que não é uma experiência, já tenho que falar desde o início, muito otimista, nem muito ousada. Eu acho que, na experiência das universidades estaduais paulistas, a Universidade de São Paulo é a mais difícil, a mais... que teve uma maior resistência à discussão de cotas. Tanto cotas de escola pública quanto cotas raciais. Nós temos um histórico de resistência. Tanto que o próprio PIMESP, que eu vou contextualizar um pouquinho, que foi rechaçado de maneira visceral pela grande parte daqueles grupos que viam a questão da inserção como fundamental, ela também foi rechaçada. O voto nas congregações foram negativos pelas faculdades de Medicina e Engenharia, mas não porque ele era conservador, mas porque ele era ousado demais. E essas faculdades da USP não aceitam nenhum tipo de política social. Então, vejam que estamos falando de um sistema complexo. A Universidade de São Paulo é a mais antiga, ela hoje tem uma estrutura de massas, obviamente, mas ela continua agindo, se comportando como uma universidade de elite. Embora, obviamente, todos esses dados tenham que ser muito discutidos. Eu não sou particularmente pessimista, porque eu acho que, apesar da resistência, as mudanças têm sido feitas, e eu acho que os dados timidamente mostram isso, a gente pode discutir, e, sobretudo, porque a mentalidade de grande parte das escolas vai se transformando. Então, o que eu vou fazer aqui muito rapidamente é mostrar um pouco o que aconteceu na universidade desde 2012. Em 2012, nós tínhamos o sistema do INCLUSP, que eu vou mostrar os dados de 2012, e vou acompanhar 2013 e 2014. Em 2012, pela primeira vez, a Faculdade de Filosofia, Ciências Humanas e Letras formou uma comissão para discussão de cotas étnico-raciais, do qual eu fazia parte. Ela ainda é ativa, mas ela nunca mais foi convocada para opinar desde o início de 2013. Então, essa é a situação. Mas, na verdade, as nossas apresentações ao final de 2012, início de 2013, foram muito boas, e eu posso dizer que, um, dentro da Faculdade de Filosofia, nós tínhamos uma resistência enorme ao sistema de cotas. tínhamos uma dificuldade de discutir, porque temos grupos de esquerda antigos que consideram a discussão de cotas raciais um crime, um pecado contra a ideia do igualitarismo, da igualdade de acesso, e que vieram em nossa primeira discussão com um bombardeamento muito grande com relação à escola pública, como nós, da comissão de cotas, e uns três ou quatro colegas, e não mais do que isso, numa congregação de quase 300 professores, ousávamos vir falar em discutir cotas, o ingresso na universidade sem nos reportarmos a todo o sistema educacional público e privado. O que significava que nós vamos aqui discutir Deus, o Sol e a Terra, e não vamos chegar nunca a nada. Então, nós começamos em um ambiente muito hostil, mas eu acho que o trabalho da comissão foi legal, conseguiu convencer muita gente quando fomos bombardeados pelo PIMESP. E aí tivemos um momento de luta que foi interessante, que foi produtivo, mas o problema da gestão na USP, vocês sabem muito bem, se aprofundou. A gestão do Grandino, do Rodas, foi catastrófica na universidade, com os gastos e tal. E a mudança de gestão, que nós almejávamos uma mudança e até projetávamos uma maior abertura, na verdade, se realizou como uma grande frustração. Eu, para vir aqui, há semanas atrás, enviei e-mails para o professor Zago, nosso reitor, e para o Varram Agopian, que é o nosso vice-reitor, e para a secretária deles, solicitando, por favor, informações novas, porque nós não sabemos nada, que, por favor, me enviassem os projetos, as novas ideias da nova gestão, que já não é tão nova, já tem quase um ano, sobre o andamento do sistema de cotas, e eu não recebi resposta alguma. Então, é o pouco que eu posso falar aqui. Eu vou buscar, onde eu quero mostrar para vocês, os dados de 2012 do INCLUSP, que é o antigo sistema de bônus da USP. Então, no ano de 2012, os inscritos e matriculados na FUVEST. Então, a primeira fase, como vocês sabem, o sistema de bônus da USP INCLUSP incide apenas sobre a segunda fase, incidia. Então, matriculados, 10.668, alunos matriculados pretos e pardos, 13.9, alunos matriculados pretos e pardos da escola pública, apenas 785, e alunos matriculados que vieram da escola privada, 697. O que nos interessava naquele momento é que 76% dos inscritos no vestibular na FUVEST eram brancos, considerados brancos, ou se consideravam brancos. E os matriculados eram 78%. Portanto, eles levavam 2%. Os pretos e pardos eram 14.3% e levavam, eram aprovados, 13.9%. E os chamados amarelos, que é uma categoria realmente horrorosa de se falar, asiáticos, eram 5.5% e se a sua representação se exponenciava para 7.5%. Quando você vai ver essa distribuição nas escolas, você vai ver que na medicina e na engenharia, os asiáticos dobram, mais do que dobram, a sua representação. E os chamados PPIs, peritos, partos, indígenas, até nem vou falar indígena, porque a USP tem pouquíssimos alunos indígenas, mas os PPIs, chamados PPIs, vão para quase nada. Sim, aqui por escolas, na medicina, 77% de brancos inscritos, 74% aprovados, pretos e pardos de 16% passavam para 9%, e os asiáticos de 6% passavam para 16%. Na engenharia, o mesmo tipo de estatística ocorria, e nas letras, era o único em que havia uma menor proporção de aprovação do perfil inicial para aprovação, e uma disparidade menor entre inscritos, PPIs e aprovados. Como funcionava esse tipo o incluspe? Os alunos pretos, pardos ou indígenas, que tinham cursado integralmente o ensino básico em escolas públicas, ganhavam bônus de até 5%. Os alunos que tinham cursado o ensino médio em escola pública, elevou de 8% para 12% a bonificação na nota. Os alunos do ensino fundamental, integralmente no ensino médio na rede pública, elevou de 8% para 15% a bonificação dos candidatos, aqui cortou, que fizeram toda a escola, no ensino médio, na escola pública. E o aluno que cursou integralmente o ensino fundamental na rede pública, e o segundo e o terceiro ano no ensino médio em escola pública, elevou de 15% para 20%. Em suma, os PPIs, mais ensino... Isso em 2013, em 2014, não em 2013. Quer dizer, anunciado em 2013, aconteceu em 2014. O PPI, mais o ensino fundamental na rede pública, e mais aqueles que estiverem no segundo ou terceiro ano do ensino médio em escolas públicas, o bônus total maior que a USP pode dar é 25% de sua nota de vestibular. Isso era o projeto, e realmente ele se realizou no vestibular, inscrição em 2013, e entrada em 2014. Eu vou depois explicar melhor esse daqui, mas a questão é que... Espera aí. Eita. A nossa grande questão, quando o INCLUSP ia somar todos os números, e é o que nos foi apresentado pelo grupo que era responsável por totalizar os números, nossa, eu já estou acabando, cacete, eu acabei, comecei a falar agora, era que eles mostravam... Até suei agora. Eles mostravam essa estatística que eu mostrei aqui inicialmente, de pretos e partos, e falavam que a diferença não era tão grande. Fomos nós que fomos buscar os dados e totalizamos que 53% apenas dos PPs aprovados eram da escola pública. Então, se você fizer a conta do bônus realmente, você vai ver que, embora o bônus do INCLUSP tenha aumentado o ingresso de alunos de escola pública na USP, a representação demográfica da população não ocorria. E o mínimo de alunos PPs que ingressavam eram aqueles que vinham da escola privada, eram de classe média e tal, e que, portanto, era necessário avançar nas políticas e o bônus não funcionava direito. Naquele momento, vou falar muito rápido, fomos bombardeados pelo PIMESP. E o PIMESP chegou na USP antes do que aqui e nos causou um espanto enorme. O PIMESP propunha... Ele se chamava Inclusão por Mérito e, de forma alguma, falava em cotas. E os dados que recheavam o PIMESP eram bonitos. Eles mostravam realmente que havia um gap, um buraco na representação do aluno da escola pública e do aluno do PPI nas universidades. Deixe-me achar aqui. Então, na USP, entre esses 128 mil, 23 mil eram candidatos PPIs. Matriculados, 1.511. Realmente, porém, isso incluía o uso de escola privada. Então, quando você tirava os da escola privada, realmente o número era muito pequeno. Porém, o PIMESP, o que ele propunha é a criação da universidade à distância por dois anos, os community colleges e todo aquele sistema que eu até gostaria de explicar um pouco melhor, mas, pelo jeito, não vou ter tempo. Ele quase foi aprovado e ele dependeu de uma mobilização brutal que aquela discussão de cotas nos ajudou, pelo menos, a gente se organizar, porque a gente já estava um pouquinho mais organizado e atento, que eu vou pôr aqui muito rapidamente para vocês olharem, e que foi uma carta inicial, o movimento inicial foi essa carta que eu escrevi junto com a Lili Schwartz e que mandamos para os membros da congregação. E que fazíamos a primeira crítica ao PIMESP, chamando a atenção, enfim, para aspectos formais, aspectos de conteúdo, mas, sobretudo, sobre a questão do community college, que não estava explicado, eram os tais dos ICs. Se, aos dois anos, o PIMESP propunha um ensino meio à distância e meio presencial por dois anos para o aluno, escola pública e PPI. E aí era a primeira vez que se falava em perfil demográfico, nos 35% ou 37%. Porém, era para colocar ensino à distância. O programa falava em ensino de cidadania, só faltava falar em boas maneiras. Era um programa que se propunha complementar uma formação tida como extremamente carente e que, depois de dois anos, esse aluno, dependendo da sua nota e, dependendo das vagas disponíveis, ele poderia escolher. Então, aí estava nessa pequena frase o jogo. Mesmo depois de dois anos de ensino à distância, o aluno de escola pública e PPI não tinha assegurado a sua vaga na USP, mas a tinha assegurado nas FATECs, nas escolas de ensino técnico. Nada contra o ensino técnico, nem o cara que não tem disponibilidade nem dinheiro e quer fazer uma faculdade de dois anos. Tudo tem que existir, mas não dá para fazer esse golpe. Inclusive porque o PIMESP era uma cunha dentro da autonomia da universidade. Ele tinha autonomia, ia ter dentro da USP, provavelmente Unicamp e Unesp, e não passava o crivo, nem pedagógico, nem de conteúdo, não passava pelos departamentos. Bom, o meu tempo acabou, não é? Vou ficar quieta. Então, disto aí, só vou mostrar o dado atual. O PIMESP foi altamente criticado por todos. Nós fizemos esse movimento bastante grande e ele foi batido, foi negado pelas congregações, que ele tinha que ser aprovado, as congregações não aprovaram, foi assim um efeito cascata. Porém, o pessoal resolveu, todo mundo dava sugestão, porque não faz assim, porque não faz assado? E cada congregação fez um relatório. E o que fez a reitoria? Pegou esses relatórios e fez um projetinho que é horroroso, que eu não vou ter tempo de mostrar, e que nós fizemos uma segunda carta criticando, mas ele foi implantado. E hoje ele está funcionando. Os alunos PPIs, a USP dá um bônus de 5%. Então é isso e eu estou disponível para responder questões. Obrigada.